Música 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 Buenas gurisadas, sou o Sérgio Leandro, canal Oficina do Papai e neste vídeo eu vou te dar motivos para votar em mim e não em Jair Bolsonaro se inscreva e deixa o like. Bolsonaro tem projeto de lei que castra estupradores mas isso é desumano em seu Jair Bolsonaro. Pra começar o estuprador é doente e as vítimas são mulheres e crianças. Onde é que já se viu uma mulher não conseguir se defender de um estuprador depois de trabalhar o dia todo, voltar cansada pra casa, encarar um ônibus ou um metrô lotado, tem que estar se desviando do assédio no ônibus ou no metrô, não conseguir se defender de um estuprador armado ou uma criança se deixar ser ameaçada e não fazer nada? Pelo que eu estou vendo aqui, a vítima é o estuprador. Bolsonaro é contra o Estatuto de Desarmamento, mas o que ele está querendo? Quer transformar nossas lindas praças em zona de guerra? Transformar nossas cidades em Infra-Oeste? Onde já se viu? Dá armas pra população se defender, o mediante vem te assaltar, coloca uma arma na cabeça da tua filha e o seu Jair Bolsonaro quer que você mande bala num cidadão desse Se eu for eleito, vai continuar essa maravilha que vocês estão vendo por aí. A lei do desarmamento vai continuar. Não vai ter armas nas ruas. E desde que a lei foi criada, não tem armas nas ruas Os únicos que andam armados são os policiais E eu vou mandar recolher. O policial vai andar só com uma pito e um cacetete. Por que andar armado se até hoje não teve um crime causado por arma de fogo? Bolsonaro não se vendeu pro PT. Eu qualquer duplex já tava bom. Uma mala cheia de dinheiro Bolsonaro é a favor da maioridade penal O que é isso minha gente? O que este homem tá querendo? Transferir uma responsabilidade de uma pessoa adulta de 18 anos para uma criança de 16 anos onde uma criança de 16 anos vai ser julgada pelos seus atos? Onde é que já se viu uma criança de 16 anos praticar roubo à mão armada? Amedrontar? Matar? Com umas 20 passagens pela polícia já? E ser julgado e condenado por isso? E isso é um absurdo Bolsonaro é o autor da lei do voto impresso. Em pleno século 21 o Brasil líder da tecnologia deixando pra trás Coreia, Japão Estados Unidos. E ele é totalmente contra a urna eletrônica? É tudo feito às claras. Desde a fiscalização até o software instalado na máquina Não tem nada que prove que é igual Tu vota no teu candidato. Se aparecer a foto é o vivente. Não tem como errar E se não for a foto do vivente? Tu cancela? Bolsonaro é o único que incomoda corrupto. Bolsonaro? Vamos vazar daqui Quem é que falou em Bolsonaro? Bah, cara nem me assusta assim desse jeito falando em Bolsonaro. Bolsonaro denunciou o próprio partido por corrupção? Um cara desse não sabe trabalhar em equipe. Tem que trabalhar junto pra fortalecer o partido. Partido unido jamais será vencido Bolsonaro defende o livre mercado e a queda dos impostos abusivos. Eu tô vendo ele vai quebrar o país. O Brasil tem que arrecadar muito. Porque no final do ano eu quero comprar uma fazenda lá pros lados do Pará. Compraram uns boizinhos? Bolsonaro defende o direito do cidadão de bem se defender. Mas essa agora. O cidadão de bem não pode se defender. Tem que esperar o Batman ou super-homem aparecer. Se eu for eleito eu vou distribuir a vuvuzela da copa de 2014. E aí quando você tiver em perigo vai aparecer o canarinho pistola com aquela cara de drogado. E vai te salvar. Bolsonaro não tem medo de vagabundo esquerdista. Olha aqui Jair Bolsonaro. Assim tu tá me ofendendo. Eu trabalhei duro pra conquistar meus patrimônios avaliados em milhões. E mês que vem eu vou lançar um livro. Como ficar milionário em oito anos. Não me deixa nervoso. Quando eu fico nervoso eu puxo mais pra esquerda ainda. Chega me dar um tique nervoso. É contra material escolar gay no ensino fundamental. Mas o que é isso minha gente? Ele é contra o material gay nas escolas? Bolsonaro é contra o auxílio recusão. Se eu for eleito vai ter o auxílio requeijão, botijão, auxílio do mengão, do chimarrão, do ladrão. Vou auxiliar todo mundo. Me explica uma coisa Jair Bolsonaro. Vai querer dar auxílio pra vítima que foi morta? Ou pra família dela ser acompanhada pelo psicólogo? No que eu estou vendo aqui a vítima é o preso. Bolsonaro é a favor da pena de morte para crimes hediondos. Estuprador? Quando eu for candidato eu não vou permitir uma coisa dessas. Bolsonaro é contra o marco civil da internet. Mas que raio é isso? Marco civil da internet? É uma lei que bota ordem na bagunça da internet? Eu prefiro o governo brasileiro lendo meus e-mails do que o governo americano. Bolsonaro é a favor do trabalho esforçado para presidiários. Mas o que é isso? Que desumano? E quem disse que ele não está trabalhando? E esse é o trabalho e profissão dele. Ser ladrão e vagabundo. Incomodar os outros? Dá muito trabalho roubar uma TV de 40 polegadas. Da Toshiba? Ou um botijão de gás cheio? Esse aí disparado com o botijão nas costas com o dono correndo atrás de ti. Esse dia eu vi um cara com uma parabólica dessas de fibra nas costas. Pensa no peso. E depois você tem que pensar em mim, né? Vai que eu sou pego nessas lava-jato que tem por aí? Lava-pratos? Lava-louças? Eu não trabalho aqui fora. Eu queria trabalhar lá dentro. Bolsonaro é o único candidato da direita capaz de ganhar as eleições de 2018. Isso eu já não concordo. Tem aquele... Aquele candidato? Ah, tem aquele... Não, esse não. Bom. Jair Bolsonaro vai cortar as relações com a ONU. Cortar as relações com a ONU? Você fala isso porque não lava a roupa. A melhor marca é a ONU. A brilhante? Não é a ONU, é a ONU. Ah, tá. Essa eu até saio fora também. Não serve pra nada esses direitos humanos da ONU. Bolsonaro possui um grande conhecimento em segurança pública. Eu também já fui segurança. Shopping, de baladas... E às vezes fechava o tempo. Dava aquele quebra-pau. Aí eu parava pra assistir. E às vezes alguém pegar uma cadeira. Aí eu intervia. Eu sou mais do jab, direto, cruzado e gancho. Toda esquerda brasileira espalha calúnia sobre Jair Bolsonaro. Isso já é uma calúnia. Dizer que a esquerda brasileira espalha calúnia sobre Jair Bolsonaro. Isso é mentira. É só você ler a Isto É ou a Veja que você vai ver que não tem nada contra ele. E sem falar que Jair Bolsonaro é homofóbico, machista. O que é isso? Eu não quero que promova isso. Não te dou uma bufetada. Jair Bolsonaro apoia o ensino militar nas escolas. Mas o que ele tá pensando? Kit gay ele não quer, né? Daqui um pouco teu filho vai passar por ti e vai bater continência pra ti. Vai pedir com educação pra fazer tal coisa? Vai te ajudar nas tarefas do dia a dia depois de fazer as tarefas da escola? Vai tá ajudando o velhinho a atravessar a rua? Jair Bolsonaro é contra a agenda LGBT. SBT? Eu também não assisto o SBT aqui em casa. Eu assisto o TLC. Passa cada filme bom de madrugada. Não é SBT, é LGBT. Mas pra que tanta revolta por causa de uma agenda? É só ir na livraria e comprar um monte? A R$19,90? Bolsonaro é contra a ideologia de gênero nas escolas. É como eu disse antes. Tem que deixar homem com homem e mulher com... Bom, deixa pra lá. E sem falar que todo mundo odeia ele. Pablo Vittar? Pablo Vittar vai deixar o país caso Bolsonaro seja eleito presidente. Mas isso eu já acho que é boato. Pablo Vittar, onde é que tu vai com essa mala? O Lula odeia ele. A Dilma odeia ele. O FHC odeia ele. Maria do Rosário odeia ele. Jean Wyllys odeia ele. Ciro Gomes odeia ele. O PT e o PSDB odeiam ele. O AS odeia ele. O PSOL odeia ele. A Isto É odeia ele. A Veja odeia ele. Bolsonaro é contra a legalização das drogas. Tem que reprimir mesmo. Tu não sabe quanta criança entra pro crime por causa da maconha e do pó. Aqui deu o apartamentinho de vocês da Zona Sul? Não dá pra ver esse tipo de coisa não. Vocês estão muito mal informados. Eu já vou liberar tudo. Só vou passar lá pra pegar o meu... Bolsonaro é contra a legalização do aborto. Jair Bolsonaro, tu vai criar a criança? Vai pagar pensão? Então deixa-se fazer o aborto. Deixe que se tire uma vida. Uma vida a mais, uma menos tirada. Não vai fazer diferença. 27 anos de deputado e ainda não aprendeu nada? Bolsonaro quer menos interferência do Estado nas vidas da família. Não vamos permitir uma coisa dessa. Vamos deixar que o Conselho Tutelar depitasse na educação do teu filho. O arguinha esse tal do Conselho Tutelar é só pra gastar o teu dinheiro, hein? Por que não termina logo esse Conselho Tutelar? Não serve pra nada. Vamos deixar que o Estado crie e eduque teu filho. Bolsonaro apoia o fim do MST e sindicatos. Mas o que é isso, minha gente? Vamos deixar o MST quieto? O MST é um movimento pacífico e organizado? Aí eles vão lá, derrubar a cerca, matar o gado e invadir tudo. Invadir as tuas propriedades? Que com muito esforço tu comprou? O bando de alvaceiros. Depois que eles tomam, eles vendem. Mas calma. Nem todo mundo que está lá concorda com a baderna. Mas não pode sair por medo, né? Jair Bolsonaro é contra a lei da imigração. Se eu for eleito, pode vir quem quiser. Tá todo mundo aí mesmo? Eu vou só querer fazer média pros outros países mesmo? Olha lá, o Brasil acolheu. E depois que se vire, vão vender produtos do Paraguai, da China aí, nas calçadas? Bolsonaro tem ideias para gerar empregos. Usando os minérios que existem em abundância aqui no Brasil. Pra que essa trabalheira toda? Eu vou fazer igual outro governo burro lá. Vou vender mais barato e depois vou comprar mais caro. Bolsonaro está preocupado com escolas e hospitais. E não com presídios. Escola e hospital a gente não precisa. A gente precisa de presídios cinco estrelas. Com TV a cabo, hidromassagem, cinema, que passe Velozes e Furiosos. Eu nem aguento mais assistir o Velozes e Furiosos no Telecine. Só dá isso. Tchê, eu estou chegando no final desse vídeo. E já estou até concordando com o Bolsonaro. Feito, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like aí se vocês gostaram do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Fala!